E o que? Aqui, aqui. Aqui, desce. Vem, dá a tete. Onde vai? Dança, dança. Dança, dança, dança. E aí? Aqui, meu, aqui, ó. Vai. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Dança. Pum, 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 pum. Dá a tete, dá para descer, da? Vem, desce. Opa! Aqui, ó. Vai descer de novo? Dá a mão. Da, 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 da. who? E o que? Aonde vai? Aqui, vem.